E aí Godó Explode Funk, tá lançando só pedrada Ave Maria, tinha que ser hoje oriado A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomô, nos carro louco e apartamento As balada que nós palca, só com os beat violenta Nós se frozen down close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo, essa porra na lida não conta mentira Só disso que é fato, abre a capota nessa poste nova Que nó vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a nananete Pergunta porque casou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, a capa de um sorte Uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com maloqueiro, já fica tudo desde galo Recopendo, eu vi uma mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nóis, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levado De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Carta do sapa na parpete Deixa a pinha no vividão Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer Vai, 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 vai Sai da frente é com nóis memos Mandoram que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nóis memos Mandoram que correm atrás Diz essa aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro igual menos de graça Bica na cara da amiga Ficando rico e ela tá no fato Calando naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cá, tu nós já vai planejando Vou cheirosão que cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e dá também a gosto É o diqueiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se fuda o cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fala do que cê quer mais encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Fica aposentadorito O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o senhoria DJ WM Pode acreditar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o jantinho, engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menor embasa Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esquiba dos pedos pra fora E sabe que nós embata Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa Eu vou dar dobo, caipirinha, se for faixa rosa Minha renda vem pra na minha que eu tô solta Então quem que fuma pode tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, Harry Nesse pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que a nossa escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de que O Van Gogh só fica com a voz E a love é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito, estressa e acende o V DJ W1, nem só W1 Na PM, o DM explode Depois do show, uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mike Bop tá aí né, é só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela, limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tô mal doze E se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A NICIP que até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nog tá com nós vai ter música boa E o Vini, o W, N é o time pra resposta Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do cór E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de dar pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boque teu corpo Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Tcham Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Tcham Nesse pica até o sol, óia Cê diminui, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, óia Cê diminui, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nóis em pica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nóis existe Malote no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Viver na vida sem limite Cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem camisos, só bermuda e o raiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque, desvazia o estoque Dentro do poçante, aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marreta, ela não soca fofo Fogo sinaliza, foi data largada Vem sua mãe, então parte no parrevoada Vai danar por vira-bolear com tabonada Sem precisar, ganha a média da virão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente, filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro, parece a ronete Moleque, a Billy Doce faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia pro covil dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandra aqui de juju, tanque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas tão bem Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se bobe fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco da leste Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O galzoteiro tá com mais de quarenta bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usaram o do Spotify, hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o fogo, não escutei a bobeira dos outros Agora a caneta monopólio tá querendo colar vários baba-ovos WN dominando a cena, emplacamos mais um e de novo Não virou os caras do problema, vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E a E-Barman vem se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmos tão bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram chat na praia Nós varolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na bachada E o nosso parque é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vem se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro, com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra trova que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiros E a praia vai virar favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Você não me via aqui Vai Se tiver de custada que conta uma bala Cassino balada Nós que patrocina Só sempre repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontece Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol Se diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol Se diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E aí Godoy de lote fã Balançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacidade De TGM De não sabem quem é Esse foi inconfundível Sem desculpa, sem migra Porque quem sabe faz ao vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Só o assunto desenvolve Sim, novinho, porém vivido Sem balando, sem mané Nós reconhecem no sorriso Só comer, não me misturo Com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você É só olhar quem anda contigo Tô de meca fumê Parante, marrante Atraindo os plaquês Falou, mano, eu tô dentro Não faz acontecer Já por vim, tô nem vendo Um dia, já por vim Já por vim, já por vim Isso é dizendo E se eu faltar, sei, não crê Mas hilário, tá sendo Prazer, ouviu de ver Os dentão, me entendendo O cara, eu vou dizer Que foi dote, eu entendo Deve mesmo, doer Se não gostam, lamento E aí, gêmeo Um forte abraço Meus gostos que tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entenderam Que nós tão mudando A lanche é diversão Às vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche Descendo pra Capitólio Meteoro não Porsche com os poucos Causando alucinação Lançando de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã Na cama Nós só vivem a vida Pega o jet ski Bota pra se falar Você nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam e gritam E é novo pintar Nós é o rei do pico Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera sentado e faz favor Só não venda carteirada Se não quer Outras querem Ainda vende graça Pega o jet ski Bota pra se falar Você nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Nós é cliente VIP Elas andam e gritam Que é novo pintar Nós é o rei do pico Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Elas jogando Seguem brisando Na minha velha Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso Fica em cabulou Beirada pra ir Nós tomo em quadro de novo O salve na maloca De outro lado Logo logo nós se tromba E meu aliá 40h não é pesada É mídia Tá ligado, baby? Quer vapor Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Pra ser os frentes, o orquestra na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quer falar mal no cara, a cara vira moça Terror dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família ver agora, minha terra é boa Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nós vim pica na vitrine, nós que o paixão vou pirar Pela jimpa, nós o uísque de preferência pro cara Da vida nada se leva, o foco é job, usa fama Ela gosta do papai, que ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sofar na água Cê nunca vai me vendo, eu não sei se digo nada E se quiser eu pago, manda o pique, só safada Em cima do jesquinha, ela tá dançando pelo nada O GM te amo pra dançar E tô descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar E tô descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise, sem namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá por igual o M-Fig Hoje é o Z que tá lá, longe do mau olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tão me ligar, eu não vou atender Tô lá, voltei na beira do mar Reclama pra quê? E se tão me ligar, eu não vou atender Tô lá, voltei na beira do mar Esse ano, nós vai no pique praiano Desça não, desço pra praia S1000 na carreta da Panameraia Gay, saforgando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente, bate na corrente Avisar que o traque tá chegando Kenner no pé, estilo 011 Bate e volta lá na 013 Para acessar a natural de bronze E chamar a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o icecrank, gelo, bafo E a Juliette, acolhido da gente Jet, pra bater na ilha Trasa de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Jet, pra bater na ilha Trasa de umas milhas Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que enfim nosso esforço Foi reconhecido no contato com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me liga, ele me liga, ele me liga mas eu não atendi Eu não, eu não atendi Oh no Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Oh no Eu não atendi Não me liga, ele me liga mas eu não atendi Oh no Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Eu senti te dizer que eu tô pra lazer Calibra a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei de trazer o jet as bebê Se a minha dona descobrir eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua, geme Mais duas loucura Nós pula nas ondas do mar Mas eu não me liga, vejo que o senhor não merece pra caralho Olha as favelas de Quirana lazer Pro brilho Cortando o jet na água A pé de frente pra ola Vista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me liga mas eu não atendi Eu não atendi Oh no Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Ela me liga mas eu não atendi Eu não atendi Oh no Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que querem ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa vez Pego jet ski e bota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo o modelo MC5 Elas push me acordam e sinto uma guinada Pego jet ski e bota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo o modelo MC5 Elas push me acordam e sinto uma guinada No jet ela joga o cabelo Posa e dá um zoom nesse rum rum A lancha desceu o meu bonde xaviou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tocar me ajuda Pogando no mar Se é Guarujão é tamborim Gê me calar Botando as suas bandidas pra entrar no clima Morena loira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente ou vai no corre Sabe vendo o que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul, quer litoral norte Guarujá, juro, eu juro pra você Que é seu dia de sorte É quase amiga, fodeira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Tá com as amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira não deixou Pra quem desacreditou Hoje foi lá que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se flui e se fregou Aí se eu não fosse não corre Do céu só cai tua Mas hoje é caixa com piscina Gente na marina PL do Melty na bag da Louisville Sempre acompanhado Com o bebê do corpo caro Começando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem se liga ou nada Cê nunca vai ver Meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando Sem se liga ou nada Cê nunca vai ver Meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Tô cansei de surfar na sota Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejet lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar Novecentos e onze pais Sorri Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando um nablante E lá no bololo eu te levo pra jantar Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cês nunca vai me ver andando Sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cês nunca vai me ver andando Sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca E aí Godoy explode fã Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na bucate quem não presta não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor Quando o avião ligado Minha ex guarda rancor Me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou De quebra bem destacado No meu camarote Só vai encostar os machigados Olha que brisa Hoje como até a paniquete Ela vai mamando até com a vitória Dentro do corvette Me surpreende Ela manja bem pagando o rumo Shhh... Chaquete Panetroxas de... Rui ela chora Implora Pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira Andar no jet 325 Tem que ter a bunda Marque o ego Pra sair comigo Vai ter que ter a bunda Marque o ego Marcos milhão É atropado Sem amor Sem amor Sem amor Eu posso até falar Que eu sou um cara daora Mas na boca de quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia Eu sei que tem varas gostosas Acalma o coração Hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós Então avisa Que a rocaria hoje Vai ser nível hard Vou botar 2% E chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro Por cento da fama Nunca tinha visto o valor No diamante da lama Se quer saber qual o destino Final de semana Vou ta perdido em garota No encontro das lanchas Mas nas antigas Ela me chamou de nojento Poxa a boca do caixa Vai vomitar dinheiro Eu to vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor Sem sentimentos Sem amor Mas nunca sem dinheiro Pouquidade Muito veto E só pra começar Nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor Oh 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 É a tropa de sem amor Oh 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 É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, aturou, surto Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das postes Descendo pra garatar Duas telas Dois ipad Bota o tigre pra rumfar E nem parece Liga na marina Desce o jet Dos menores É os carro chefe Pergunta pra elas Quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo Conquistando tudo Na boca de quem não presta Não vira o trafica Cês pode até falar mal Mas no fundo admira Lanchado e setenta pés Se é pra falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato Adato com seu nome Cobre com palhaço Saindo da quebrada Mudei de interesse No beco onde eu morava Guardava momentos De nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E quarenta e três doses Do licor de veneno Quase com barca funda Filha da p... Não esquece que a vingança Igual a ouro E não enferruja Pra quem falou Que chumbo trocado Não dói Pega a garrafa azul Joga blue Por cima da cicatriz E se fumar um cã Que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africate ruim Lembranças são passadas E andam como o vento Três meses solteiros Um homem mais feliz Virei cachorro louco Então mastigo mesmo Passo de p... De grito Tá em bebê Olha o neguinho Tirando onda Quem tá dormindo Que paga a conta Enquanto isso Eu maloqueiro Vou pro litoral Banquete de pirata É piranha com sal Nós tá tirando onda Sem gastar o real A fama atrás de brinde A vida é surreal Essas maloca de samba Poduar É a tropa sem amor É a tropa sem amor É a tropa sem amor Sem amor E aí Godoy Splodgy Fun Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete